Chega de moleza, vamos trabalhar? Vamos trabalhar um pouquinho? Bibliologia 1, essa é a segunda aula de Bibliologia. Nós já estudamos a primeira, algumas definições, a importância de estudar a Bíblia, o que acontece na nossa vida, como estudamos a Bíblia, tudo isso está na primeira aula e eu já subi essa aula na internet, viu? Se você entrar no site do ICP, você já vai assistir essa aula lá também. De repente você perdeu o programa, agora fica lá direto. Olha que benção, vou fazer assim, gravou a aula, já vou subindo para a internet. A gente vai, porque daí a pessoa assiste onde quiser, em qualquer lugar do mundo que ele quiser, ela assiste a aula e outra coisa, a hora que quiser. Olha que benção, muito bem. Então vamos lá, olha na sua tela aí, palavra Bíblia é igual coleção de pequenos livros. Elogia tratado, nós já aprendemos, né? Então tratado dos livros. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? Anota já aí no seu caderninho, nunca mais vai esquecer. 66 livros, tá? Então imagina o seguinte, a Bíblia é uma coleção de 66 livros. Imagina você chegar numa biblioteca e falar, olha, eu quero comprar 66 livros, né? Separados, 66 livros, põe dentro de uma caixa. Bíblia significa isso daí. Só que tem livro da Bíblia que tem uma única página. Sabia disso? Uma única página. Então se você nunca leu um livro da Bíblia, nunca leu um livro da Bíblia, Então eu vou falar um livro da Bíblia pra você ler, que é uma página só. É só um lado, né? É só Amós. Leia o profeta Amós. Mas como que eu vou achar, pastor Antônio, o profeta na Bíblia? Se eu não sei nada, é só abrir a Bíblia, vai no índice e acha Amós. Olha, Amós não, desculpa. Amós tem nove capítulos. Desculpa. Leia Obadias. É, Obadias. Agora sim. Leia Obadias, que é só uma página. Obadias, tá bom? Amós não, Amós tem um pouquinho mais. Mas é pouquinho também. Nove capítulos é um livro pequeno. Então a Bíblia tem livro de um capítulo, tem livro de três capítulos, tem livro de cinco, tem livro de nove, agora tem livro de cinquenta. E tem Salmo também, que o Salmo vai até o número cento e cinquenta, porque Salmo a gente não fala capítulo, né, mas os Salmos eles vão até cento e cinquenta. Então a Bíblia é uma coleção de pequenos livros, não são livros grandes, tá? Então aí é um motivo para você ler a Bíblia. Agora e sobre a inspiração da Bíblia? Vamos ver a inspiração da Bíblia? Vamos ver o que Pedro escreveu? Vamos ver o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo número um, versos dezenove, vinte e vinte e vinte e um. E temos-me firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha que palavra poderosa! Quem é o autor da Bíblia? Se perguntarem para você, olha, quem é o autor da Bíblia? Pode responder, é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Agora, se perguntarem para você, quantas pessoas Deus usou? Quantos escritores Deus usou? Responde, mais ou menos quarenta. Mais ou menos quarenta são os escritores da Bíblia. Agora, o autor, o Espírito Santo. Olha que palavra poderosa! Não foi produzida por vontade de homem algum, mas pessoas cheias do Espírito Santo. Deus usou para escrever estes livros inspirados. Olha que coisa maravilhosa! Muito bem! Agora, nós podemos, com isso, colocar uma definição com alguns pontos importantes. Primeiro, Deus se revela na Bíblia. A Bíblia forma uma unidade completa. A Bíblia permite o encontro entre Deus e a pessoa. A inerrância da Bíblia se evidencia. Olha que palavra poderosa! Olha que palavra maravilhosa! Deus se revela na Bíblia. Quando nós oramos, quando você está orando, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. A oração é isso, é conversar com Deus. E quando eu leio a Bíblia, quando eu estou lendo a Bíblia, quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus está falando conosco. Olha que coisa maravilhosa! Nós temos esse relacionamento com o nosso Criador. Por quê? Porque Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal. Então, nós também somos pessoas. Somos pessoas. Aliás, eu sempre ensino, depois nós vamos aprofundar isso aí. Para ser pessoa, não precisa ter corpo, tá bom? Nós, além de pessoas, nós somos pessoas humanas. Então, Deus é um ser pessoal. Nós somos seres pessoais. Então, nós podemos conversar com Deus. Olha que coisa maravilhosa! Deus nos ouve! Deus nos ouve! Então, quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu leio a sua palavra, Ele fala comigo. Deus fala comigo. Olha que maravilha! E aí